Hoje o vídeo vai ser diferente, vou levar aqui minha princesinha, né? Olha, vou levar ela aqui no quadro da bicicleta, que nós vamos ali pegar a celula de novo, né? Mas hoje vai ser diferente, eu vou pegar um pouquinho de estrumo também, pra colocar nos meus frentes, né? Nosso frentes também. Então, gente, eu quero que Deus abençoe cada um de vocês, né? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje mostrou um dia maravilhoso, vai chover, né? Espero que hoje tudo bem com vocês, com saúde, a gente tá bem, graças a Deus, né? E vamos lá, olha. E nem vamos levar a bilha, nem... É, não. Ficou lá em casa, filha, é vindo, saúde. Pode ir embora. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos com os congueiros. Bora. Opa. Bora. Bora. Bora, Alex. Bora, Alex. Bora, Alex. Bora, Alex. É só a reserva, viu? Mas hoje é com a sua querida, né? A nossa queridinha. É diferente, né? Hoje a luz é mais eu. Tem que caminhar, mãe. Tem que caminhar de manhã e de tarde. É isso aí, gente. E a beleza que tá aí, tudo bem, né, filha? E agora, é dado pra fazer. O Vitor ficou doidinho pra vir, mas o irmão, o Toninho, todos que eu recebo de 27, né? É, ele não dá pra vir, né? Nós vamos lá colher as asterolas, ele não dá pra... Nós vamos lá, gente, de pé, né? Já viu? Não dá pra trazer ele um vídeo. É, pra ter trazido uma camisa, filho. Não dá pra vir, não dá pra vir. E também, gente, nós estamos fazendo esses vídeos no sítio, que nós já falei em vários vídeos meus, né? Na rua, os caras fazem um vídeo, é um sátifício, tem que esperar a possibilidade de fazer, né? O carro de barulha, são pro lado, são pro outro, aí o cara, as pessoas não podem fazer, né? Então, gente, ele tá fazendo esses vídeos no sítio, só quase disso mesmo. Eita, gente, olha. Olha a mamãe. Esses dias nós vamos buscar bambu, né, Alex? É. Eu vou no quadro da bicicleta e eu... Lá vai. Gente, estamos aqui hoje de novo, né? Mais dinheiro aqui, já tiraram um bocado da asterola. Encontraram. Vai, tá? Tem muita gente, ó. Vamos tirar ainda um bocado aqui. Mas eu tomo a minha pro cejinho aqui, né? Eu acho que... Hoje ele tá acompanhado. Não, mas tem muita. Tem uma sacola, pai, também? Hã? Tem outra sacola aí? Tem, Dizinho. Tá bom. Pessoal, vamos começar de novo aqui na colheita aqui, né? Muita asterola, né, pai? Tem muita gente aqui, né? Eles vieram aqui e tiraram um monte, não foi assim. Bom, já vieram aqui e tiraram um bocado, né? Mas tem muita aqui. E hoje, gente, olha lá, vem mais vezes aqui. E também é uma fruta fácil de estragar logo, né, filho? É, isso aqui é feito. A tranquilidade é feito que cai, hein? Vai subir no seu armazenamento. Vai cair em tudo, hein? É, gente. Pessoal, já tá aí da hora, quase a gente ir embora, né? Olha onde tá a minha princesinha ali, ó. Carso, né, ele tá pegando. Tem a serola demais, velho. Deus do que Deus. Muita serola mesmo. Tem bastante, gente. Tem muito pra suar. Ó só. Quanto mais gente pega, mais tem, né, né? Muito. Muito mesmo. É um desperdício, né, no chão, né? Muito, muito, né? Depois eu vim pegar mais. Aí hoje ele veio com a princesinha dele, gente. É, hoje ela tá aí, né? A gente veio ontem. Eu tô mais feliz do que ontem. Hoje ela tá mais eu aí, velho. Lembrando, gente. Lembrando, gente, os inscritos aí que a gente vem pra... pra essa propriedade aqui. É, o rapaz sabe. A gente sempre avisar ele. Não é chegar e tirar, né, gente? O dono disse, gente. Que quem manda aqui é a gente. Vou tirar a serola aí. Ele gosta muito de pai, gente. Olha essa galha aqui, pai. Como terra. Vamos embora. Vou pegar a mão. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Que coça, demais, né? Você tirou só no baixo. Aí, pai. Essas galhas aí. Olha aí, gente. Bem vermelhinho. Todo embaixo. Todo embaixo. Pai, tá tudo se coçando. Tem que botar uma camisa de uma vez. Tem que botar uma camisa. Todo se coçando, pai? Tirei muito, olha. Vamos botar dentro do bode. Isso aqui eu vou deixar pra toque. O filho, aqui embaixo tem muito. Isso aqui eu vou dar a toque. Isso aqui, um rabo, que vai sair um pouquinho o rabo. Tem muito. Tem aqui, olha. Olha, gente. Tem muito, papai. A pessoa não sabe nem qual é que pega, né, filho? Sim. Tem muito, é mesmo. Tem muito, é mesmo. Tem que ver. Tem que ver com força. Isso. Um abraço aí, Luiz Júnior. Estamos aqui nesse sítio maravilhoso aqui. Uma hora dessa, né? É, seis e pouca, né? Vai dar sete horas ainda. Um abraço aí, Irone, Ronadão aí, de Moema, Minas Gerais. E todos que assistem o nosso canal aí, né? Do Cileide, né? Tem muita saúde. Do Cileide, lá. É, do lado da Amazônia, porque é no meio do mundo lá, né? Um abraço, Cileide. Um abraço, Cileide. Todo mundo que assiste o canal, né, filho? Todo mundo que assiste o nosso canal, né? Então, minha gente, quero agradecer aí também pelos 20, 26.700 inscritos, né? Vamos se inscrevendo aí, gente, para quem for chegando agora no nosso canal. Vê se daqui a uns três anos, não sei, chegar ao menos 100 mil inscritos, né? Se Deus quiser, né? E também, gente, tem que assistir os vídeos do começo e do fim, né, filho? É, para ver o final do vídeo como é que é, né? Bom, gente, a gente está ficando muito agradecido, né? E deixar aquele likezinho aí, se puder aí. Pessoal, vamos chegando agora. Vamos para a nossa casa, né? De viagem de volta, né? Né, filha? Um abraço aí para o povo aí, filha. Tem muita cerola, gente, que faz pena no chão, viu? É pena mesmo. Cerola demais. Ela deve ter traído o chapéu. Quer trazer ceriguela, mas está ruim para tirar ali. É triste, gente, porque... Olha o desperdício que fica. Aí, se não tirar, é... Só fica no chão, vai apodecendo, né? Quanto mais tirar, melhor, que a gente deixa no congelador, né? Aí, à tarde, a gente... vem aqui para colocar comida nos gatinhos, ó. Não deu tempo para ter agora, né? Verdade. Olha, tudo atrás de mim, olha, tudo bem ali, ó. Amarra a panqueira, segura aqui, aqui se quer. Cadê o barco? Dá para te virar? Cadê o barco? Dá para te virar? Vai. Vai levar a balta? Vai levar um barrinho para ele? Vamos, gente. Fechar a panqueira aqui, ó. Faz a corda aqui. É? Você não vai levar um instrumento, não, Antônio? Não, de banho. Eu venho à tarde com o pai. À tarde, a gente pega um. Eita, que felicidade, gente. Não tem preço, não, viu, gente? Olha, gente, é uma alegria só. Graças a Deus, olha. Eita. 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 Segura, papai. Olha, gente, tem os bichos brigando, ó. Olha, ó. Eita, correu. Olha. Essa, rapaz. Se a gente entrar aí dentro, a gente apanha, viu? Não tem nada. Mais nada. Passou bonito, né? Olha, gente. Bora, papai. Vamos embora. Eita. Olha, gente. Estou indo embora, viu? Pessoal, chegamos agora, né? Do sítio, né? Mas minha queridinha aqui, né? De volta, ela trouxe esse chapéu aqui na cabeça, que ela estava indo sozinha, né? É, gente, está aqui essa maravilha aqui, ó. É uma sacerola ainda, né? Goiaba também, né? Que tem goiaba aqui, né? Tudo madurinha. Isso aí, ó. Essa goiaba aqui é do quintal. Isso aqui, gente, é uma capital. Né? Tanta gente aí comprando caro, né? Aqui a gente acha desse jeito assim, ó. Isso aqui é do nosso quintal. Olha, gente, está aqui tudo limpinho, ó. Você partiu aqui, ó. Do nosso quintal e do quintal do meu filho, né? Está vendo, ó. Tudo limpinho, não tem... Fazer um suco. Fazer o que você quiser, doce, né? Então, gente, é isso aí, né? Espero que vocês gostem aí. Hoje o vídeo foi muito bom, porque eu fui mais minha queridinha aqui. Que eu amo de coração. Minha linda esposa aqui. Minha querida de coração, né? E a mais tarde nós vamos buscar mais, gente. É. Para não se destruir, né? Um beijo, filho, abençoado de Deus, né? Eu também quero mandar um abraço também para minhas netas, né? Que moram fora daqui. Duas netas e um neto que eu tenho também fora daqui. Que assiste meus vídeos também. Pede, mamãe, eu quero ver os vídeos. Bota os vídeos para ver. De vovô. De beijo, de vovô, né? Então, gente, eu fico muito feliz com isso. Muito agradecido, né? E quero que Deus abençoe cada um de vocês aí. E um abraço aí. Um beijo, gente. Para todos vocês. E o Espírito também, né? Deus abençoe. E o povo do mundo todo, né? Deus abençoe.